Oi gente, eu sou a Gabi Mayumi e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar... Eu vou mostrar aqui, se vocês gostam de comentar, tá bom? Então, bem... Vamos aqui, senão, tudo direitinho, assim, ó. Digidão, ahn, digidão, ahn, digidão, ei, 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 ei. Shake your body, baby, só pra mim, tô ficando crazy, faz assim, tô vendo que aprendeu direitinho, tipo assim. E aí, se eu te pongo louca, look at this, tá ficando crazy, faz assim, mira que aprende ter direitinho, tipo assim. Oh, ei, ei, ei... Bola, re, 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 bola. Dale aí. Mueve esas nalgas solo pra mim. Oh, 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 oh. щita terra, crazy, soy assim. Oh, 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 oh. Deja-me aprender, baby, teach me! I need you to focus, watch me throw it back So much body, you want it so bad If I let you taste, just know this ain't no race With the stamina, you better show that Do what I want, it don't matter what you say Baja downtown, ooh la 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 Writin' up my waist so they know that I don't play If you win me win, then you set out of my way Bola, 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 bola Fiesta de barrio gastando la suela Como se baila en la favela Real nunca telenovela Ferrari juguete que vuelan Siempre caliente nunca frío Como carnavales de rio Diamantes dan escalofrío Arroba J Balvin, dale click al bio Ave Maria, pa' este calor Tienes agua fría, soy testigo De tu dosería, lo malo de ti De que no eres mía, refrescame como cerveza fría Yo me aprobaba de tu heladería Hoy vamos a hacer lo que antes no quería Falla downtown, que yo bajaría Bola J, bola J, bola 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 J Bola J, bola J, bola J, bola Bom gente, confesso, as palavras mais importantes nesse daqui, que eu gritei na gente, se eu sou só fazer o desenho, eu faço um pouco mais. Quando eu vou fazer o desenho, eu geralmente faço uma forma de fazer o desenho. Eu tenho essas folhas aqui, que são ótimas, e daqui quando eu vou fazer o desenho, elas não são tão grandes, e aí não dá pra fazer o desenho, e também dá pra dobrar ela. Então, se você vai assim, eu dou a mesma coisa, certa parte mais. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, mais ou menos, como eu faço nesse momento nesse final. Se vocês terem qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Também escreve um pouco de ideias de vídeos sobre o desenho. E eu queria fazer também pra vocês deixarem aqui nos comentários. Eu acho que como vocês gostam, se você gosta mais do desenho, eu que vocês gostam. Se inscreve aí. Bom, eu vou fazer isso aí. E até agora você que é SENIO! Porque essa gente não está tendo para vocês em casa. Você acha que I've never seen anybody do the things you do before They say move for me, move for me, move for me